A feira do Inmetro, na área do estacionamento do órgão, foi criada principalmente para o consumidor aprender como pode verificar os produtos disponíveis no mercado. Os gêneros alimentícios, por exemplo, precisam estar no peso exato indicado na embalagem. A balança tem que estar aferida para não prejudicar o comerciante e nem o cliente. A bomba de combustível tem três selos fixados dentro e fora do equipamento pelo Inmetro que garantem a quantidade certa comprada. Aqui na feira você pode aprender como fiscalizar a sua própria compra. Nós objetivamos com isso transformar você no fiscal da sua compra, que você possa estar comprando com segurança e com garantia logo depois de você conhecer como é que funciona o Inmetro Pará. O evento do Inmetro recebeu o apoio da Associação dos Supermercados do Pará e do presidente nacional do setor supermercadista. Nós trabalhamos em todas as prevenções a fim de que o consumidor não seja lesado. E ao mesmo tempo é um trabalho de educação, que é o mais importante. E nós temos feito isso com os supermercados, o próprio Inmetro tem chegado a dar os cursos e cada vez nós estamos evoluindo para sempre estar planejando o que é melhor para os nossos clientes. Os empresários do setor de derivados de petróleo participaram da feira, orientando como o consumidor pode encontrar os selos aplicados pelo Inmetro nas bombas para exigir combustíveis de qualidade. A bomba possui três lácteos, que é no bloco medidor, em cima na cabeça, que é a parte de automação, em que lá está a parte primordial da bomba. Então, se alguém tiver que fazer alguma adulteração, ele vai mexer justamente nessa parte onde tem o lacre. Então, é importante o consumidor saber aonde é que existem esses lácteos para quando chegar num posto, verificar se a bomba está com os lácteos do Inmetro. Além da feira de produtos e equipamentos, o Inmetro apresentou uma bela cantata de Natal aos frequentadores. Porque nós somos nós